O Nordeste brasileiro está crescendo, sua riqueza bruta, o PIB do Nordeste, está crescendo mais do que o PIB nacional. É verdade. Ano passado, 4,5% cresceu o PIB nacional. Pernambuco, do Senado do Armando, cresceu mais de 7, 7,5%. Bahia também. Por quê? Porque está havendo, primeiro, a industrialização do setor. Então, muitas indústrias. Mato Grosso, 8. 8,5%, para ser mais exato. Então, o que está acontecendo? Industrializando as regiões que não tinham indústria. Como melhorou muito o poder aquisitivo da população, só o salário mínimo, nos últimos oito anos e meio, teve aumento acima da inflação de 52%, 53%. Acima da inflação. Isso empurrou para cima uma base que aumentou em mais de 1,6 milhões desse ano, quase 17 milhões de empregos, um emprego formal. Então, essa base aumentou. Como essa base aumentou, onde está essa base? nas regiões que eram as antigas regiões mais carentes da nação brasileira. Então, ela está podendo comprar. Olha, o mercado começa a ver que o Nordeste, o Norte, está tendo um crescimento maior, está tendo renda maior, começa a ser industrializado para que isso tenha um custo menor do seu próprio produto para vender para o público local, para o consumo interno. Então, está havendo o inverso da migração. Hoje, em São Paulo, não tem mais, não tem, não tem, trabalhador para a Constituição Civil. Não tem. Eu estou afirmando, eu não estou, eu tenho estudo e não tem. E o que está acontecendo? Nós já tivemos isso, o IBGE vai ter que mostrar daqui a pouquinho, só na área do trabalho, nós calculamos mais de meio milhão de nordestinos que voltaram de São Paulo para o seu estado natal. Nortestinos e do Norte também, dos dois. Mais de meio milhão. Então, nós temos que estudar e avaliar essa questão da qualificação muito com a fotografia de cada localidade. Porque, se não, e isso é o principal foco da gente, que tem uma diferença fundamental da lei proposta por mim, assinada pelo presidente Lula e aprovada pelo Congresso Nacional, todos os cursos de capacitação do Ministério do Trabalho têm um diferencial. 30% deles têm que estar empregados ao final do curso, carteira assinada pelo Cajete. Porque, se não tiver empregado, o curso não tem validade e é colocado o conveniente, o conveniado, no sistema governamental de inadimplência. Não sei se vocês estão entendendo. Então, quando a gente coloca aqui 30% fazendo um curso, por exemplo, fechamos agora 10 mil lá no estado de Mato Grosso. Estava aqui o senador Pedro Taxi, mas me avisou que tinha uma comissão para participar. Ao final desse período do curso, 3 mil têm que estar empregados pelo sistema Cajete. Não adianta dizer que está empregado de boca, não. Nós temos que acompanhar e acompanhamos pela matrícula. Se não tiver, nós não podemos mais fazer convênio com o estado de Mato Grosso. E, por incrível que pareça, a média tem sido acima do exigido da lei. Em alguns estados tem 60%. Os convênios mais bem executados, bem focados, chegam a ter 70% de empregabilidade formal. Repito, empregabilidade formal. Então, eu penso que essa questão da qualificação precisa ter um grande mutirão na sociedade organizada. Não é só o governo estadual, federal, municipal. Não é só o sistema S, que é patronal. Não é só as partes que estão querendo atender ao seu objetivo de ver o emprego formal crescer e ver o trabalhador disponível para o seu empreendimento. É a sociedade como um todo. Porque nós temos uma cultura no Brasil do diploma universitário, que é importante, é fundamental, e nós estamos democratizando ele, chegando onde nunca tinha chegado. Mas é importantíssimo que nós começamos a convencer a sociedade da necessidade da qualificação de médio e curto período. É fundamental. Porque esse é o emprego mais rápido. Hoje, por exemplo, nós temos, na área de sistema de telefonia, como é que se chama tecnicamente, marketing, call center, 85% é o primeiro emprego. Vocês vão numa grande dessa de call center, vocês vão ver. É tudo jovem. 18, e tudo está estudando. Eu fui uma em Minas Gerais, daquela cidade que eu fiquei impressionado com a quantidade, parecia 4 mil jovens ali. 4 mil em Uberlândia? Uberlândia, Uberlândia. Em Uberlândia. 4 mil jovens. Dos 4 mil, eu comecei a falar com alguns, não dá para falar com os 4 mil. Dos 10, 12 que eu falei, 90% estava começando o custo universitário. E aquilo ali ajudava a se manter. Obrigado.